Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Astroneer aqui no canal depois de um longo tempo sem nenhum episódio, né? Mas com uma placa nova que eu acho que vai ficar bem... olha só que beleza, vai ficar muito melhor para jogar aqui, né? O nosso Astroneerzinho está aqui dentro da cápsula, olha só que sombra gigante. No último episódio nós estávamos procurando um satélite abandonado numa caverna, se eu me lembro bem, né? E também temos aqui a nossa paredona que a gente nem... bom, na verdade eu, né? Não consegui construir aqui. O jogo está sendo modificado ainda, né? O pessoal está trabalhando bastante no jogo e algumas das atualizações novas que vão vir ainda, né? O jogo ele não atualizou muito desde a última vez, né? Apenas algumas correções. Eles vão colocar o terreno como se fosse um recurso, então você vai poder utilizar... eu tinha algum carrinho aqui pra gente andar? Você vai poder utilizar o terreno para filtrar ele em composto ou resina, alguma coisa assim que você não consiga normalmente... acho que a gente estava buscando coisas para pesquisar, né? Eu acho que é isso... coisas que você não conseguir encontrar aí facilmente no seu mapa, né? O carrinho também foi modificado, ele está um pouco melhor para pilotar aqui e eu estou percebendo isso mesmo, está um pouquinho melhor. Eu não me lembro onde que a gente tinha ido, tem uma cadeirinha lá na frente, né? Acho que é isso, mas eu acho que nós iremos para a caverna. Bom, muito bem. Opa! Eu acho que era por aqui mesmo. Eu realmente não tenho nenhuma ideia de onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Eu só sei que está bem estranho aqui. Acho que é um pedacinho de energia ali na frente. Temos malakita ali e algum caminho lá do outro lado. Vamos seguir a nossa linha de cordões aqui porque eu não me lembro muito bem o que estava acontecendo por aqui, não. Temos algumas pedrinhas. Bom, então, essas outras modificações que eu falei aí, isso aí é tudo tipo... Ah, olha só. Acho que a gente verificou essa área, né? E eu estou indo com o carrinho de boa aqui. É, nós tínhamos um satélite abandonado aqui. Vamos sair ali com ele rapidão. Parece que eu não estou pegando energia no carrinho, que é muito estranho. Olá, satélite. Eu acho que ele não tinha muita coisa, né? Tinha só alguns itenzinhos de... Eu não sei como é que... Uou! Que não tem um bicho atrás de mim, por favor. Legal, só um buraco gigante. Tá bom, é um satélite. Acho que a gente já viu ele antes, né? É, eu tava indo pro outro lado. Eu tô quase me lembrando do que a gente passou aí no último episódio, né? Bom, então, todas essas modificações que eu falei aí sobre, os desenvolvedores ainda estão trabalhando nisso aí, né? Eles vão modificar muita coisa ainda antes de lançar algo na versão final do jogo, ou pelo menos uma versão beta, igual a gente tá... Ah, olha só, tinha uma pedrinha aqui. Pedrinha não, né? Uma semente, ou um ovinho, não sei o que a gente chama ele. Ah, esse aqui tá grudado no chão. Ué, eu não tinha visto isso? E agora? Peraí então, já tem algo pra pesquisar, né? Vamos ver se vai ser pesquisa mesmo, ou mais recursos. Ah, eu não sei nem o que que eu tenho na minha maletinha aqui. Orgânico? Orgânico a gente não vai precisar agora. Eu poderia fazer um gerador pra colocar no carrinho de vez em quando, né? A gente poderia... Ah, olha só, agora você tem luz de trabalho. Isso aí foi uma atualização que eles fizeram. A hidrazina vai deixar de ser um item, assim, que você pega e já vira um tanque de líquido. Mais pra frente eles vão criar tanques pra você encher com hidrazina. Na verdade, a hidrazina vai ser amônia, né? Isso aí são novidades que vão vir depois no jogo. Modo estreito, modo amplo, dinamite. Dinamite seria legal. Luz de trabalho, eu preciso de cobre. Eu não tenho cobre agora. Então vamos apenas continuar. Hidrazina também não tô precisando, né? Vamos continuar aí com o nosso carrinho. Ali pra frente nós temos só uma laquita, né? É um local bem esquisito aqui. Eu espero... Uou! Olha só, eu falei, eu espero não ficar sem energia. Mas tá bem escuro aqui e esses danadinhos iam me pegar, né? Eu tô utilizando alguma modificação na minha arma? Eu acho que não, né? Eu tinha tirado as modificações porque começou a dar um bugzinho. Eu não tava conseguindo retirar terreno. Você acha? A modificação é justamente pra fazer isso, né? E eu não tava conseguindo fazer nada com ela. Então eu acabei retirando. Bom, a nossa parte... Eu tô apertando o Tab aqui toda hora por causa de outro jogo, né? Legal. Nós não temos energia suficiente ainda. O Tab é pra entrar no carrinho, né? Vamos apenas verificar aqui por perto. Acho que a gente... Opa! Tem algumas musiquinhas novas aí. Não sei se é tão novo assim, alguma coisa assim. Muito bem, arrancamos um. Legal. Esse aqui extra eu vou colocar no carrinho. Acho que dá pra gente colocar na frente pra ele utilizar. Eu tenho que me lembrar dos controles, galera. Me desculpem aí. Aí, vamos lá. Agora sim, Tab no carrinho. Ó, vai abastecendo pela frente. E temos mais pecinhas. Toda hora. Esse jogo eu acho interessante demais. Porque eu ando dois metros... Aí eu ando dois metros... Toda hora. Vamos descer ali. Eu tô vendo uma estrutura ali atrás. Espera aí. Vamos tirar a armadilha daqui. Ai, filho da mãe. Quase. Vamos buscar um pouquinho de energia. E eu estou vendo você. Aí, olha só o que é isso. Uh, outro satélite. Esse aqui tá parecendo um Hubble, né? Olha só que legal, cara. Mode estreito. Que legal. Uma peça direto nele. Muito bom. As coisas parecem que vem direto na sua mochilinha agora. Se você buscar, né? Olha só. Vamos tentar desenterrar ele aqui. Eu gostaria de um mod amplo, né? Não um mod estreito. Porque se diminuir mais a minha... Minha área aqui de pegar as coisas vai ficar horrível, né? Eu não consigo mover isso aqui. Então, eu acho que a nossa exploração para por aqui, né? Eu acho que é isso mesmo. Um telescópio que tá falando de dentro de uma caverna, né? Eu queria saber como que esse telescópio foi parar dentro de uma caverna. Acho que eu já falei isso. Vamos colocar mais combustível pro nosso carrinho. Lá pra frente eu acho que não tem nada. Então, vão ter novas mudanças aí no jogo. Olha só, eu nem tirei esse daqui ainda. Ah, que bom. Vamos colocar ele aqui atrás então. Aí eu vou ter gasolina para sempre. Gasolina e energia, né? Nosso carrinho é elétrico. E faz bem pro meio ambiente desse planeta. Muito bem. Eu acho que aqui embaixo nós vamos encontrar apenas inimigos, né? Porque olha só o quanto de bichinho que tem por aqui. O que é isso? Pera aí. Vocês estão vendo aquilo ali, né? Propulsor? Isso aqui é novo. Eu vi uma atualização. Olha só que legal, cara. É uma... É um motor? É um motor de... Justo agora. Como é que eu vou levar isso aqui embora? Caramba. Só tem um lugar. E eu acho que a gente pode pesquisar isso aqui depois, né? Vou deixar aqui. Cara, propulsor. Como é que eu utilizo ele? Eu não tenho nem ideia de como funciona. Opa! Eu vi. Olha só quanta coisa a gente tá achando. Eu tenho que ter cuidado pra não gravar demais esse episódio. Eu sei que vocês gostam de assistir bastante, né? Mas tipo... Eu começo a encontrar as coisas e aí do nada eu já gravei uma hora. Olha só os pedacinhos voando. Eu vi um carinha ali no meio. Tô apenas me certificando... É, infelizmente ele morreu por causa dessas plantas aqui, né? Vamos fazer com que elas não plantem no chão. Olha aí. Opa! Sai daí! Não vai nascer não. Controle de pragas no planeta extraterrestre. Olha aí. Legal! Temos aqui um carinha que perdeu... Uh! Ele tem oxigênio! Ah! Hum! Minha mochila tá cheia. Legal! Vamos deixar aqui. Orgânico, titânio, alumínio, dinamite. Dinamite é legal, hein? É... É... O nosso carinha ficou ali. Bom... Temos muita coisa pra levar, né? Eu acho que vou colocar alguns itens no meu carrinho. Eu alcanço aqui. Eu alcanço... Quase... Desativou já, né? Vamos colocar o titânio aqui na frente. Peraí. Titânio... Ele não entra ali? Tem alguma energia ali na frente? Eu acho que não, né? Ih! Olha só! Tem como colocar nele! Nossa! Então... Melhor ainda. Peraí, gente. Vai ter quatro locais, né? Eu acho. Se um não estiver bloqueado ali. Ah... Astronautinha. Astronirzinho. Aqui. Legal. Vamos buscar esse oxigênio e... Ah... Droga. Eu preciso do... Alumínio. Vamos guardar alguma coisa ali. No nosso motor, né? Ah! Eu tô abastecendo oxigênio com um carrinho. Que legal. Eu tô cheio de resina aqui. Pra que que eu trouxe resina, caramba? Piora que eu olhei umas três vezes ali. Olha só. Dá pra gente colocar mesmo. Peraí. Aqui. Ali. Entra ali. Aí. É... Fica... Tinha que consertar isso aí, né? Fica um pouco na cadeira ali, mas tudo bem. Ah... Não! Não! Vocês estão... Meu Deus! Agora que eu vi! Olha só pra minha esquerda ali. Vocês estão vendo aqui? Que tá... Tá cheio de... Morte instantânea. Astronirzinho. Devagar. Pra cá. Isso. Isso, garoto. Caramba! Eu tava um centímetro da morte ali. Bom. Faltou aqui... Alumínio. Diamante. Bateria. Olha só. Bateria pequena. Legal. E o orgânico. É. Esse Astronir nos ajudou muito. Então ele merece um enterro digno. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa. Cuidado aí. Muito bem. Você cumpriu o seu trabalho, Astronir. Você não está querendo fazer o que eu tô querendo. Pera aí. 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 Muito bem. Descansa em paz, guerreiro. Muito bem. Vamos travar tudo aqui. Bom. É. Uma outra mecânica que vai modificar também do jogo. É que você não vai mais. É. Gastar energia pra. Ah. O negocinho tá caindo aqui. Pra. Retirar terreno. Na verdade. Agora você vai ter que fazer um tanque. E esse tanque vai encher de sedimento, né. Isso aí. Pode vir na próxima atualização. Ou pode nem ter no jogo, né. Eles estão apenas mostrando. Na. Nos diários de desenvolvimento deles lá. Então. Pode vir no jogo. Ou não, né. Deixa eu levar esse propulsor pra lá. Que. Nossa, cara. Que legal. Nunca tinha visto. Ah. Então você vai criar um tanque. Ué. É outro? Caramba. O que que tá acontecendo aqui? O pessoal tá morrendo? Olha só. Mais oxigênio. Mais uma bateria. Cobre. Legal. Ah, droga. Tô com a mochila cheia. Pera aí. Vamos jogar resina aqui. Eu precisava de cobre pra fazer a luz de trabalho. Pra mostrar pra vocês, né. Então vamos lá. Vamos ver como é que ela funciona. Luz de trabalho. Trabalhe luz. Trabalhe lâmpada. Ligue-se. E... Pera aí. Vamos tirar energia aqui. Ah. Que legal. É uma... É uma lampadinha. Tá bom então. Não sei se valeu o meu cobre fazer isso aí. Mas tudo bem. Temos mais bateria aqui, né. Uhum. Oxigênio. Eu acho que oxigênio vai ser muita coisa, né. Eu poderia até retirar a nossa parte de coisa solar ali. Vamos jogar essa dinamite fora aqui. De preferência no meio dos bichinhos. Olha aí. Vou grudar nele lá. Pera aí. Vou deixar a dinamite ali. Eu posso pegar ela ainda, né. Acho que sim. Vamos pegar a bateria e oxigênio. E tem outra dinamite aqui. Olha só que beleza. Muito bem. Agora... Esses recursos aqui eu não sei se eu vou conseguir levar, né. Mas nós temos titânico que é muito importante também. Titânico eu acho que eu não estou utilizando muito na base. Mas vamos ver depois. Dinamite ali. Eu acho que eu posso fazer as duas explodirem ao mesmo tempo. Então vai ser bem mais legal. Olha aí. Você vai ali. Vem na árvore de zona. Uhum. Olha lá. Oh, louco. Caramba. Realmente explodiu as duas mesmo. O negócio ficou voando aqui. Vamos tirar um pouquinho de terreno aqui. Sai daí. Olha só. Caramba, que bagulho. Como é que eu vou passar daqui agora? E esse daqui ficou voando ainda. Ah... Legal. Acho que a gente vai passar pelo meio da laterita ali. Ah... Eu não tenho mais espaço, né. Então tudo bem. O titânico vai ficar aí. Pelo menos tem uma mochilinha ali com coisinhas. Bom. Agora sim vamos fazer o caminho de volta. Olha com a nossa lâmpadazinha que da hora. Hihi. Sem explodir em nada, né. Temos sementes de pesquisa aqui. Ah... Eu estou perdido. Socorro. Pera aí. A gente viu o telescópio lá. É, tá certo. Pra cá. Bom. Então eu estava vendo o diário de desenvolvimento do jogo aí, né. Eles estão fazendo vídeos sobre isso aí. E... Opa. Desculpa aí. Eu cliquei fora da tela aqui. Olha aí. Vamos subindo pra cá. Então eles estão modificando várias coisas do jogo. Você vai poder pegar terreno. E futuramente talvez até pegar terreno de cores diversas, né. Pra poder montar a sua base aí do jeito que você quiser. Ah... Eu não sei que lado que eu tenho que ir aqui. Eu acho que é pro outro, né. Aqui nós vamos cair com tudo lá pra baixo. Ah... Então... Tem algumas outras coisas também que eu acabei me esquecendo. Essa parte de propulsores parece que não tá tão assim ainda, né. É... Carrinho, você pode ficar pra cima, por favor? Olha, muito obrigado. Caramba, até que ele vai rápido pra fazer isso e cai do outro lado. Isso, vamos lá. Então... É... Eles estão trabalhando nessa parte do jogo. Não tem como eu falar que vai sair alguma coisa no jogo em breve ou não, né. Nossa, olha. Ficou tão mais rápido pra gente brincar. Que legal. Vamos de volta pra nossa casa. Ah, é. Uma outra coisa é que os beacons. Aquele itemzinho que a gente coloca pra marcar o local. Agora ele vai trocar de cor essas indicações aí. E vai ter um que fica piscando em vermelho também. Como se fosse um modo de emergência, né. Bom, esse propulsor... Eu não tenho ideia. Ah, é. Essa parte do propulsor, pelo que eu vi, né. Até agora. Ele vai funcionar futuramente como... Deixa eu colocar aqui. Ah, aqui não vai, né. Tem que ser em outro local. Aqui. É. Ele vai funcionar como a parte de criar carrinhos. Você vai poder criar peças de carrinho. E aí colocar propulsor, fazer foguete e tal. Então isso aí tá tudo muito distante ainda, né. Estão trabalhando pra retirar bugs e tudo mais, né. Ah, oxigênio... Por que o oxigênio ficou de lado aí? Não dá pra ver, né. Deve ser alguma parte do bugzinho também. Eu acho melhor a gente deixar ele assim, ó. Com a bateria lá em cima, né. Porque fica mais fácil pra gente enxergar. A não ser que ele tenha alguma indicação ali de que tá acabando ou não. Ah, muito bem. Agora que nós trouxemos de volta aqui o nosso propulsor. Que eu não sei o que fazer com ele. Eu posso... Será que eu posso apenas colocar hidrazina nele e subir em cima dele? E colocar uma cadeirinha em cima dele? E... Você não vai deixar... Você não vai deixar fazer justo o negócio mais divertido, né. Quero colocar a cadeirinha em cima e sair voando. Vamos colocar a cadeira no carrinho, então. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra construir nova aqui. Que eu acabei entrando no jogo agora mesmo, né. Então não sei de nada mesmo. Vamos dar um zoomzinho aqui. Bateria média. Pai não. Solar. Assento de um. Aberto. De um local, né. Bateria média. É. Caramba, não temos nada pra construir, né. Eu tenho aqui um cobre. E algumas malakitas também. Acho que eu tava buscando isso, né. Vamos deixar ele aqui. Cobre alumínio. Vamos fazer minério de cobre por enquanto. Poderia buscar mais. Mas já que nós temos esse aí, não tem problema. Eu tô com muito oxigênio também, né. Ah, não. Vai acabar. O que vai acontecer? Ah, ele acabou deixando outro ali em cima, né. Eu acabei perdendo um item. Eu mesmo falei pra vocês não fazerem isso aí, né. Deixar algum item ali, porque senão ele some. E acabei deixando ali também. Muito bem. Então eu consegui outro mod estreito. Eu tinha um mod amplo aqui. Isso aqui que eu queria. Vamos colocar na nossa arminha. E da última vez que eu tava testando, ele não tava funcionando, né. Mas eu acho que agora vai. Temos cobre. O cobre eu vou deixar aqui mesmo. Volta a arminha. Temos bastante oxigênio. Muito mesmo. Dá até pra gente explorar a pé, eu acho. Vamos ver. Essa arminha tá funcionando. É, olha só. Realmente, ó. Não tô apertando Ctrl e ele não tá utilizando o mod amplo. Não sei se isso é algum bug somente dessa peça no meu jogo, né. Mas esse aqui não tá funcionando. Vamos ver o mod estreito. Se eu conseguir clicar nele. Isso aí. Clica na arminha. Você poderia pegar ele. Não, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez, né. Muito bem, então. Agora sim. Mod estreito. Ih, caramba. Tá mais bugado do que o outro, ó. Com risco de perdermos o nosso jogo aqui, eu vou deixar esses mods pra lá. Tá vendo? Colocar mods no jogo sempre causa algum tipo de probleminha. Então vamos deixar ele aí normalzinho. A gente pode fazer outro carrinho, né. Caramba, eu tô me esquecendo que eu tenho outro carrinho. Nave auxiliar, nave grande. A gente já utilizou uma vez. Vamos pegar mais composto. Se eu não me engano, nós temos uma mina de composto. Olha ali. Temos um pouquinho de composto ali na frente. Legal. E eu também tenho que buscar todas aquelas... Mas esse aqui eu acho que eu já busquei. Não sei porque ele tá mostrando. Temos muito composto aqui. Eu só preciso fazer quatro só. Acho que eu vou conseguir dois no máximo, quer ver? Então eu acho que mais pra frente essa parte de propulsor aí e tudo mais. É, a gente tem que testar o propulsor também, né. Deixa eu dar uma olhada na minha gravação aqui. Caramba, já tô quase extrapolando o meu tempo aqui. Bom, muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Falta só mais um pra gente construir o carrinho médio. E aí eu já vou dar uma olhada na hidrasilha. Vamos lá. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí, beleza. Vamos colocar isso aqui pra fazer o nosso carrinho médio. E aí eu já vou testar a hidrazina enquanto ela tá fácil de você conseguir, né. Então mais pra frente, por exemplo. Sabe aquele condensador de combustível que a gente utiliza energia pra produzir uma hidrazina, né. Ele gasta energia pra produzir uma hidrazina. Ele vai ser mudado também. Ele vai produzir um pouquinho de hidrazina. Então você vai colocar um tanquezinho. Ele vai gastando toda aquela energia pra produzir um pouquinho de hidrazina. E aí se você tiver energia nas baterias... Caramba, minha cabeça hoje tá difícil. Se você tiver energia nas baterias espalhadas pela base, Ele vai utilizar aquela energia pra ir enchendo e fazendo a sua hidrazina automaticamente. Até que você clique pra parar, né. Muito bem. Temos o carrinho aí. Vamos utilizar aquela hidrazina que eu deixei no chão dentro da caverna, né. Hã. Legal. Eu não sei nem se eu conseguiria utilizar esse propulsor. O que eu iria fazer clicando nele só? Eu acho que a gente também não tem hidrazina aqui por perto. Bom, beleza. Vamos apenas buscar o nosso carrinho. E... Caramba, eu vou estar bem em cima do tempo, galera. Então... Ó. Por favor, deixem o gostei aí, hein. Porque eu vou fazer algo muito arriscado. Eu vou gastar muito do meu tempo aqui. Pra ir buscar uma coisinha de pesquisa e ver se vai dar em alguma coisa. Vamos descer lá rapidão. Eu já pego a hidrazina também. Opa. Pra cá. E se eu achar, né. Acho que eu deixei por aqui. Vamos ver. Eu tô seguindo o meu caminho como... Os migalhinhas de pão lá. Opa. Ainda bem que a nossa lâmpada ilumina pra caramba, cara. E tá sem energia. Não! Acabou a energia do meu carrinho. Foi por isso que ela pagou, né. Muito bem. Não temos nada de energia. Tenho que achar alguma coisa aqui. Eu vou apenas pegar a hidrazina. Eu precisaria do carrinho, né. Caramba. Caramba. Nós deixamos lá pra frente. Vamos rapidão, galera. Rapidão. Que eu acho que a gente... Desconhecido o quê? Ih! Olha só. Tem outra coisinha ali ainda. Eu acho que eu posso buscar alguma energia aqui. Rapidão. Isso aí. Vamos lá. Não. Nunca recarrega, não. A gente tem que recarregar o carrinho. Vou pegar essa daqui. Aí, beleza. Criei um aqui. Vem aqui. Muito bem. Faltava apenas uma pecinha, né. Ali nós temos alguns inimiguinhos. O nosso coisa que fala sozinho. Eu realmente não sei onde tá aquele vermelhinho que a gente tinha achado. Mas muito bem. Vai. Não quero... Ah! Ele aqui, garoto. Ele foi enterrado de novo, né. Vem aqui. Vamos levar ele pro carrinho. Que eu não sei onde que está. Vamos lá. Estou olhando fixamente pro jogo pra tentar encontrar, né. Acho que é por aqui. É um rapidão que eu não posso... Tem que acabar o episódio, galera. Gravação em cima da hora. Olha aí. Nosso carrinho. Aí, garoto. Vamos lá. E agora... Energia. Abastecendo o carrinho. Quase lá. Carrinho, peraí. Será que vai sair daí? Ah, ele não se mexe mais. Muito bem. Eu estou preso caindo no carrinho. Legal. O jogo me matou porque eu fiquei travado entre o carrinho e a pedra. Galera, eu não tenho mais tempo pra gravar aqui. Ai, droga. Eu quero... Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu vou... Eu vou escanear aquilo lá ainda. Peraí. Nós temos que buscar rapidão. Eu acho que não vai dar tempo até eu ir correndo até lá. Eu ainda estou indo pro lado errado, né. Estou não. Acho que é por aqui. Vamos lá. Eu vou andando até lá embaixo. Olha lá. Nós temos a nossa cadeirinha lá na frente, né. Se eu pudesse pegar ela daqui, ó. Aí ia ser uma beleza. Nós já temos um carrinho ali. Que está parado. Então, eu vou descer... Eu vou pegar essa cadeirinha e colocar no outro carrinho. Pra gente ir mais rápido lá pra baixo. E... Muito bem. Colocamos ali a nossa cadeirinha. Acho que eu vou levar uma bateria extra aqui. Já pra gente... Utilizar ela completamente. Eu estou ouvindo a tempestade. Não sei de onde ela está vindo. Caramba! Esse finalzinho de episódio está muito difícil pra gente conseguir. Eu vou ter que ir de encontro com a tempestade. Galera, nós temos que entrar na caverna rápido. O carrinho está indo devagar. Ai, caramba. Vai começar a voar bloco. Cuidado! Uh! Vamos pra caverna. Olha só o suspense no final do episódio. Uh! Vamos embora! Beleza! Agora eu vou descer... Com sorte eu vou descer na posição correta. Ou não, né? Nossa! Caramba! Ele joga a astronir bem lá em cima mesmo, hein? Tem que melhorar isso aí. Vamos descendo até a parte onde está o nosso outro carrinho. Olha lá! Onde eu morri! Que droga! E aí eu vou tentar engatar os dois também. Pra gente... A câmera continua rodando de qualquer modo, né? Pra gente poder trazer os dois. Então vamos parando por aqui. Isso, garoto! Ua! Ua! Bisou! Aí! Beleza! Estamos descarregando esse carrinho. Eu não queria fazer isso. Ali não está conectado? Como é que dá pra colocar coisa ali? Ah! Olha só! Agora está carregado. Você também pode ir pro outro lado, né? Carrega lá também. Não carrega a bateria. Legal! Vamos tirar a energia, ligar os dois carrinhos e vamos embora. Agora sim. Eu tenho aí como voltar, eu acho, né? Bem que poderia ter tração nos dois carrinhos. Caramba! Tem uma... Uma pedra no meio do caminho. Nossa! Uma pedra no meio do caminho que está atrapalhando. Vamos ver se a gente consegue acelerar subindo. Caramba! Que difícil! Vai carrinho! Vai! Caramba! Eu realmente vou ter que criar uma rampa melhor aqui. Espera aí. Vamos pegar dessa inclinação aqui. A gente vai gastando energia à toa, né? Para poder tirar o terreno para fazer uma rampinha. Acho que até aqui está bom. Vamos tirar essa parte de cima aqui. Esse monte de pedras aqui também, né? E é lógico que eu vou buscar os meus itens, galera. Pode ficar tranquilo. Acho que aqui a gente consegue dar uma aceleradinha. Olha só a bagunça, cara! Precisamos de oxigênio. Hidrazina também. A hidrazina eu tinha deixado aqui, né? Muito bem! Então, eu fiquei ali. E vamos de carrinho agora. Isso! De preferência, eu caí justo na mesma pedra. Caramba! Eu tenho que tirar essa pedra daqui. Sai daí! Chega! Chega de pedras aqui! Vira o carrinho para cima. Isso aí! Olha só que beleza! Vamos ver se a gente consegue sair com o carrinho. Galera, isso aqui está virando uma bagunça extrema. Eu não estou conseguindo fazer nada. Vamos virar para cá. Vai! Caramba! Podia ter uma arma de gravidade, igual no Half-Life, né? Vamos usar o carrinho de trás aqui para dar ré, então. Ah! Quase! Quase lá! Olha só que bagunça! E agora que eu jogo mais rápido, fica mais difícil para enxergar as coisas ainda. O carrinho, ele simplesmente não quer ir para lugar nenhum, né? Estamos puxando mais ou menos. Olha aí! Vai para frente e para trás que vai. Aí, garoto! Agora sim! Agora a gente pode usar esse aqui. Uhul! Vamos acelerar ele assim. E agora na nossa subidinha ali. Ah! Eu fiz um buraco na frente da subida. Ai, galera! Me desculpem! Eu sei! Está terrível isso, né? Vamos lá! Ah! Eu deixei a lâmpada lá embaixo. Depois a gente busca ela, vai! Está marcado o local dela mesmo. Sem energia? Não! Eu preciso disso aqui. Aí! E ali? É! Olha só que rampa maneira que eu fiz, né? Subindo aqui o terreno. Legal! Tudo pronto! Vamos rápido! Eu já falei que eu tinha que ter terminado, né? É! Eu acho que eu vou ter que parar a gravação aqui! Caramba! Vamos! Vamos! Cara! Eu não vou conseguir isso aqui! Eu vou deixar esses carrinhos aqui! Não vai ter como! Eu queria pesquisar pelo menos uma coisa aqui! Nesse episódio! E eu vou terminar esse episódio pesquisando! Eu vou a pela para fora! Eu vou ter que fazer isso, galera! Não tem como! Os carrinhos estão presos lá embaixo! Acho que eu perdi o momento que a gente conseguir... É! Olha só! Eu teria que subir aqui também, né? Assim que a gente conseguir o mod amplo funcionando e nem é para cá! Eu vou poder tirar eles de lá também, né? Ou então eu vou ter que fazer uma rampa bem gigante para o próximo episódio! Bom! Então eu volto direto na base agora! E finalmente colocando aqui para pesquisar! Já pesquisa diretão! E é isso aí galera! Esse aqui vai ser o nosso finalzinho de episódio! Uh! Beleza! Pesquisa mesmo! Ainda bem, né? Vamos lá então! Plataforma de troca! Isso aí é útil porque a gente vai poder trocar os diversos materiais aí que a gente não tiver! Bom galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio! Deixa eu gostei para ajudar na divulgação dessa série também do canal! Se vocês estiverem felizes aí também com a volta de Astroneer, né? Eu queria voltar apenas quando tivesse alguma atualização um pouco mais importante assim para o jogo! Mas eu estou vendo que vai demorar um pouquinho até que sai algo bem diferente para a gente dar uma olhada! Certo? Deixa o seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio! Certinho? Falou galera! Valeu!